Música Acham que discutir a questão de gênero na escola é tentar fazer qualquer menino e menina se tornar homossexual sendo que a questão de gênero é uma questão muito mais ampla ela perpassa a violência contra a mulher, ela perpassa a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho numa série de questões, os travestis não se sentem livres, por exemplo, para frequentar a escola por uma questão opressiva como essa então tirar a possibilidade de educadores como nós, de abordar a complexidade que é a questão de gênero na sociedade, dentro da escola é um retrocesso que a gente vai levar décadas para se livrar desse trauma que estão querendo passar com essa emenda à lei orgânica de Campinas Dentro da escola existem muitos homofóbicos, existem crianças que apanham por serem homossexuais ou às vezes só por serem efeminadas com esse debate eu não vou poder explicar uma coisa básica, que o fato da orientação sexual ou da escolha de gênero, da identidade de gênero não pode significar uma opressão, uma exclusão social dessa criança Não tem como, em pleno 2015 a gente tem que voltar numa discussão como essa Família é pai, mãe e filho O Nintendo, homem casar com um homem não vai fazer filho Mulher casar com mulher não vai fazer filho Dois homens, um para a liga, um para o homem, um para o povo A nossa luta é todo dia, contra o marxismo, o marxismo não pode, a nossa luta A nossa luta é uma minoria pelo demorado É uma minoria pelo demorado A Câmara de Campinas infelizmente está ficando conhecida por ser muito conservadora e machista E hoje aqui o que a gente esperava é que houvesse diálogo, participação popular As pessoas estão aqui para querer dialogar, conversar com os vereadores Mas isso não é possível Eles já vêm com uma fala pronta de que é uma minoria que está aqui pedindo isso E de que eles não vão ouvir O projeto acabou sendo retirado da pauta Porque embora o vereador, autor da matéria tenha cantado que tinha vitória já garantida Uma parte dos parlamentares não ficaram para votação E com o quórum de 25 parlamentares que tinha aqui naquele momento da votação Ele sairia derrotado Porque pelo menos 7 parlamentares votariam contrário ao projeto Então o vereador que cantou em prós e versos aqui de que aprovaria o projeto Ele acabou se acovardando e retirando o projeto da pauta Absurdo o que acontece na Câmara de Vereadores hoje A sociedade discute gênero As pessoas convivem com a diversidade de gênero Então é preciso levar esse debate para as escolas É preciso que a sociedade o faça Não pode vereadores reacionários que misturam a casa de leis com a igreja Querer embarrar um debate como esse Então eles estão 30 anos atrasados Pelo menos todas as famílias têm direito de ser felizes As famílias na sua complexidade que é É por isso que nós estamos aqui protestando E o pessoal apoia que todas as famílias sejam felizes Agora com o adiamento ela não pode voltar a pauta antes de 15 dias Essa emenda agora fica na geladeira da Câmara A questão toda é se vão querer trazer de volta Esse desgaste, esse constrangimento, essa vergonha Para o Legislativo de Campinas O vereador Camposílio provavelmente não vai mais querer trazer Essa emenda para a votação Porque se ele trouxer ele vai ser derrotado O movimento social hoje tem que estar fortalecido Tem que estar articulado A gente tem que falar sobre a predominância Pai, mãe, filhos Isso já caiu por terra e caiu desde a década de 90 É uma vitória parcial graças à pressão popular organizada Da população que veio aqui na Câmara Dizer que quer discutir gênero Quer discutir violência contra a mulher Quer discutir violência contra a população LGBT Quer discutir as opressões que acontecem no dia a dia Seja discutir em leis Seja discutir na escola A gente quer discutir isso Porque a gente sabe que discutindo a gente previne A gente previne intolerância A gente previne violência A gente previne toda forma de opressão É uma vitória parcial E uma grande vitória graças à pressão popular A gente previne juste problemas com cuidado َUna-ço-tow-te-os-tow-te-os-pou-te-s-pou-te-a-cards-a-��서- ninguna-cdem-tow-te-a-arms-te-as-a-depur-te-es-a-ses-a- toi-s- bueno-s- para-s-ra-e-as-s- a- till-s- by-t-e-e-os-in-a-s- us-a-o-s- t-a-s- ?- rt-us-s- in-a-s- k-k-pou.